No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar a respeito de Douglas Costa e que histórias de que ele pode jogar no Flamengo. Tem novidades sobre o Corinthians, que já dispensou 40 atletas e ainda quer aumentar essa lista pra 45. Falo também sobre o Palmeiras, que tem proposta de um clube de Portugal por um zagueiro super importante. Pra completar, te atualizo sobre a história do Gabriel Neves. Vai jogar no Internacional ou no São Paulo? Por último, mas não menos importante, detalhes sobre a estreia do Santos com vitória na Libertadores, graças ao menino de 17 anos de idade. Tem informações sobre o Wilson de mudança pro Fluminense e a possibilidade real de, nessa quarta-feira, o futebol em São Paulo ser suspenso. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Bem Legal Ter Vocês Por Aqui. E antes de passar todas as informações rápidas, mais importantes recados, primeiro pedir pra deixarem like no vídeo. Depois pra se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Por último, mas não menos importante, quero lembrar que de segunda a sexta-feira, às 8 da noite, tem programa do Nicola com várias entrevistas. Nessa quarta-feira, Paulo André, ex-zagueiro do Corinthians, gerente de futebol durante muito tempo do Atlético Paranense, é um dos convidados, tem muita coisa interessante, tenho certeza que você vai curtir, beleza? Bora começar o vídeo falando a respeito do Campeonato Paulista. Nessa quarta-feira, deve ser anunciado pelo governador do estado, João Dória, a suspensão do Campeonato Paulista. Notícia que foi antecipada nessa terça-feira pela CBN. A CBN teve acesso à notícia de que o Dória vai decretar a paralisação do Campeonato Estadual. Depois dessa notícia, todas as pessoas envolvidas com a Federação Paulista e com os clubes, fizeram enorme pressão nos bastidores pra que essa decisão fosse revogada. Tem muita gente preocupada com os impactos de mais uma paralisação em relação a salários, direitos de imagem, atrasos, enfim. O caos vai se instalar se de fato essa notícia for confirmada. A decisão do governo passa pela fase vermelha, a fase de mais restrição, tudo por causa do crescimento gigante dos casos de Covid e especialmente de mortes nas últimas semanas. Temos batido recorde atrás de recorde e o governador João Dória está bastante preocupado em relação a isso. Nessa terça-feira, o Ministério Público de São Paulo recomendou a suspensão das partidas até que a taxa de contaminação e de mortes caia. Queria sua opinião. O que você acha a respeito da paralisação do futebol em São Paulo? Se é a favor ou contra, use o espaço pra comentários e deixe a sua opinião. Bora falar sobre o Santos que estreou nessa terça-feira com vitória na Libertadores da América 2x1 em cima do Deportivo Lara, jogo na Vila Belmiro. E o grande destaque da noite foi Kaique, zagueiro de apenas 17 anos de idade e ele marcou o gol salvador do Santos. O Peixe saiu na frente com o Barieiro aos 5 do segundo tempo, um jogador chamado Anzola aos 7. Garantiu o gol do empate pros venezuelanos e aos 24 da etapa final o Kaique marcou o gol da vitória que vai permitir ao Santos jogar por um empate na partida da volta na próxima terça-feira em território venezuelano. Só pra contar que o Kaique tem só 17 anos de idade e se tornou mais jovem brasileiro a marcar um gol em Libertadores da América 17 anos, 1 mês e 25 dias. Esse garoto tem sido tratado como o mais novo raio do Santos. E a curiosidade é que todos os raios que surgiram recentemente no Santos eram todos atacantes. O Robinho, o Neymar, o Rodrigo que é hoje jogador do Real Madrid e o Kaique pode quebrar essa sequência. Ele como zagueiro é super falado, extremamente elogiado. Só pra completar sobre o Santos, média de idade do Peixe nessa partida contra o Deportivo Lara de 21 anos. O Ângelo com 16 anos, o Marcos Leonardo com 17 e o Sandri com 18. Eram só mais alguns dos jovens, além obviamente do Kaique. Bora falar agora sobre o Hudson que deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço, novo velho reforço do Fluminense. Disputou a temporada de 2020 no Flu, foi devolvido ao São Paulo mais nessa terça-feira. O Muricy Ramalho, que é o coordenador de futebol do Tricolor, deu uma entrevista ao canal do Arnaldo e do Tironi aqui no YouTube e confirmou que o Hudson não fica. Disse mais, disse que a negociação com o Fluminense estava bastante avançada. Entrei em contato com uma fonte minha no São Paulo e essa fonte minha confirmou que o Hudson deve ser anunciado em breve como novo jogador do Fluminense e ele inclusive embarca nas próximas horas pro Rio de Janeiro, novo empréstimo até dezembro. O Hudson que disputou 43 partidas e marcou um gol com a camisa do Tricolor das Laranjeiras. A opção de liberar o Hudson passa pela necessidade, identificada pelo Crespo, novo técnico do São Paulo, em contar com volantes que sabem jogar com a bola. Ele dá preferência pra volantes de qualidade e ele lembrou que hoje o São Paulo já tem o Luan, o Nestor, o Neves que pode chegar a ser contratado ou não, além do Lisieiro que está em fase final de recuperação depois de um longo período de ausência. Pra completar, já que falei sobre o Fluminense, é legal contar que o Davi Duarte, zagueiro que fez bom campeonato reta final pelo Goiás, é um dos pretendidos pelo Fluminense, também pode ser anunciado a qualquer momento. Já que falei sobre São Paulo agora há pouco, quero dar uma atualizada em relação à situação de Gabriel Neves. Houve quem cravasse ao longo da terça-feira que o Gabriel, o uruguaio do Nacional, jogará no Internacional, mas o próprio presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, me confirmou que chegou a telefonar pro Júlio Casares, presidente do São Paulo, pra afirmar que o Inter ainda nem havia feito proposta. Então, o Barcelos ficou bastante chateado com todas as especulações, ele entende que o Inter tá sendo usado pra pressionar o São Paulo a chegar numa proposta que talvez o clube não queira pagar. O Barcelos fez questão de manter esse contato com o Júlio Casares, são dois novos presidentes, tanto no São Paulo quanto com o Internacional. Cheguei a cumprimentar o Barcelos por essa atitude. O futebol é feito de muitos desmandos, de muitas ações por debaixo do pano, achei bacana, da parte do presidente do Inter, jogar aberto, jogar de forma limpa. Isso não quer dizer que o Internacional não fará proposta pelo Gabriel Neves, tá? É bom que se diga. No contato que eu tive com o Barcelos na noite dessa terça-feira, ele confirmou que tem a intenção de contratar o Gabriel Neves. A única coisa que ele quis deixar bem claro é que não tem acerto nenhum, até porque o Inter ainda nem formulou uma proposta oficial. A chegada do Gabriel Neves pode ser importante até porque o Edenilson não tem seu futuro garantido no Beira-Rio. É pretendido pelo Atlético Mineiro, o Galo se dispõe a pagar os 3 milhões de dólares pela cláusula de saída. O negócio só não avançou ainda porque o Edenilson não se decidiu se permanece no Internacional ou se aceita uma proposta para receber muito mais no Galo do que os 500 mil reais por mês de salário que ele tem no Beira-Rio. Para trazer novidade exclusiva para quem acompanha o canal do Nicolo, o Palmeiras recebeu nos últimos dias uma proposta oficial de 3 milhões de euros ou 20 milhões e 700 mil reais pelo zagueiro Renan de 18 anos de idade. Renan que na temporada passada de 2020 disputou 11 partidas com o Palmeiras e nessa atual temporada estreou recentemente no jogo contra o Corinthians. Zagueiro que atua também como lateral esquerdo, até por isso tem enorme valor de mercado só a 18 anos de idade. Essa oferta de 3 milhões de euros foi prontamente recusada pelo Palmeiras, que pediu 6 milhões de euros ou mais de 40 milhões de reais para negociar seu jogador. O Braga, time de Portugal, onde o Abel Ferreira já trabalhou, desistiu da negociação diante da cifra pesada que o Palmeiras pediu. O Palmeiras está muito convencido de que o Renan, se tiver oportunidade, se tiver sequência de jogos, vai valer bastante dinheiro em bem pouco tempo. Só para lembrar que nessa segunda-feira cheguei a entrevista ao João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base do Palmeiras, e ele trouxe alguns números bem legais em relação às categorias inferiores. Ele lembrou que nos últimos 6 anos, o Palmeiras conseguiu com transferência de atletas formados em casa, 293 milhões de reais. E que o custo do Palmeiras durante esses 6 anos, com a formação dos atletas, com manutenção e tudo mais, somente de atletas da base e membros da comissão técnica, esse custo foi de aproximadamente 90 milhões de reais, ou seja, um superávit superior a 200 milhões de reais nos últimos 6 anos. Bora falar agora sobre o Corinthians com informação importante. Somente no ano de 2021, o Corinthians já conseguiu se livrar de 40 atletas e tem o objetivo de alcançar essa marca de 45 jogadores dispensados, liberados ou emprestados. Informação divulgada em primeira mão pelo site Meu Timão. Queria fazer um resumo sobre quem já saiu. Foram 14 jogadores por empréstimo, sendo 12 do elenco profissional. 5 jogadores estão encostados, fazem parte daquela lista, para que o Corinthians alcance os 45 jogadores que não ficam para a temporada. Esses 5 jogadores são o Michel Macedo, o Michel Macedo da lateral direita, o Mateus Jesus é volante, o Fecime é atacante, até fez boa temporada no Bahia, além dos atacantes Everaldo e o André Luiz. Contei para vocês outro dia que o Everaldo é pretendido pelo Cuiabá. Bora continuar sobre os jogadores que já não estão mais no clube. 26 foram dispensados ou liberados, sendo 7 do elenco principal e 19 do time sub-23. Ou seja, nesse momento 40 já se foram e outros 5 seguirão o mesmo caminho nos próximos dias, garantindo uma economia mensal de aproximadamente 4 milhões de reais. Se a gente multiplicar por um ano, estamos falando de quase 50 milhões de reais. Se a gente colocar também o 13º nessa marca, ultrapassa os 50 milhões de reais. Você deve estar curioso para saber os dispensados, né? Fome até apenas aos atletas que fazem parte do elenco profissional, dispensados ou liberados. Zagueiro Marlon, lateral esquerdo Sid Clay, o volante Marciel, também volante René Júnior, o atacante Luíde, lembra dele? Além do atacante Bocelli, centroavante que tinha contrato e não foi renovado, e o Carlinhos, centroavante revelado na base. Jogadores negociados, o goleiro Walter, o Walter foi para o Cuiabá. Matheus Alexandre, lateral direito, foi emprestado para a Inter de Limeira. O Caetano Zagueiro foi para o São Caetano. O Ederson, volante, foi para o Fortaleza. Tiaguinho, também volante, outro que foi para a Inter de Limeira. Tem também o Sornoso, emprestado para o Tijuana do México. Mattson, meio atacante no Santa Cruz. Janderson, atacante que segue no Atlético Goianiense. O contrato de empréstimo no ano passado acabou e o Corinthians prorrogou esse empréstimo. O Bilô, atacante que está no Mirassol. O Davó, comprado do Guarani, devolvido ao Guarani por empréstimo. Além do Jonathan Cafu, que vai jogar durante toda essa temporada por empréstimo no Cuiabá. Bora fechar o vídeo falando sobre a possibilidade de Douglas Costa, jogador da seleção brasileira, que pertence a Juventus e está emprestado ao Bayern de Munique, virar reforço do Flamengo na metade do ano. Como é que surgiu essa história? Que o Douglas Costa quer voltar ao futebol brasileiro. Isso é conhecido desde essa terça-feira, quando o JB Filho informou que o Douglas Costa contou a pessoas próximas que não descartaria vir jogar no Grêmio. E em meio a esse contexto, descobriram que o Marcos Brás almoçou em um restaurante da Barra da Tijuca com o empresário do Douglas Costa. Foi o suficiente para que torcedores rubro-negros nas redes sociais ficassem em polvorosa, imaginando que o Douglas Costa pode se juntar a Everton Ribeiro, a Gabigol, ou a Pedro, a Bruno Henrique e companhia limitada no time comandado por Rogério C. Antes de se animar, é bom que a gente pontue algumas coisas. Ainda que o Douglas Costa queira voltar ao futebol brasileiro, é importante lembrar que ele tem contrato com a Juventus até julho do ano que vem. Para ser mais preciso, junho. Junho do ano que vem, ou seja, quase um ano e meio de vínculo com o time italiano. Outra coisa importante de pontuar, a Juventus pagou 40 milhões de euros para contratá-lo em 2018. Será que a Juventus toparia rescindir esse contrato de forma amigável, abrindo, tomando um prejuízo, em vez de tentar negociá-lo com o Flamengo? Se a Juventus quisesse negociá-lo, quanto ela cobraria? O Flamengo hoje está em capacidade, tem condição financeira de fazer um investimento para trazer o Douglas Costa comprando ou pegando o jogador por empréstimo? Todas essas perguntas ficam no ar, mas a principal dúvida vem agora. O Douglas Costa recebe na Europa 6 milhões de euros por temporada. Isso equivale a mais ou menos 42 milhões de reais, dividindo por 12, e a gente chega ao valor de 3 milhões e meio de reais. Hoje o jogador mais bem pago do Flamengo é o Gabigol, que ganha 1 milhão e 600 mil reais. Então, arredondando esses números, quero dizer que o Douglas Costa recebe na Europa quase o dobro na comparação com o jogador mais bem pago do Flamengo. O Flamengo, que encontra momento de bastante dificuldade financeira, ainda não conseguiu anunciar a contratação do Rafinha justamente por causa de alguns acertos. O Departamento de Futebol quer a contratação do jogador, mas os homens mais próximos ao presidente Rodolfo Landim, especialmente os comandados pelo BAP, entendem que o Flamengo não pode fazer investimentos tão altos, até por causa de uma série de perdas de receitas com bilheteria, sócio-torcedor, também direito de transmissão, entre outras coisas. Essa história do Douglas Costa me parece só embrionária, acho que ainda tem bastante coisa para acontecer nos próximos dias, e o Flamengo certamente seria uma alternativa bastante interessante, mas acho que o torcedor do Flamengo precisa ter bastante calma com a empolgação. Só para completar, em meio a todas as especulações que marcam esse período de início da temporada de 2021 no Rio Grande do Sul, a quem garanta que o Douglas Costa vai fechar com o Grêmio, e mais, ainda vai tentar levar o Rafinha, que ainda não assinou seu contrato com o Flamengo, apesar de todo o entendimento com os dirigentes do Departamento de Futebol. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos, prometo ir te contando cada novidade que pintar aqui no canal do Nicola. Bom pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui, quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscrevas, a gente se vê de tarde com mais informações de mercado, e a partir das 8 da noite com o programa do Nicola. Até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau!